Fala galera que assistiu meu canal aqui, quem fala é o Douglas e hoje estamos para mais um vídeo aqui e hoje eu vou dar aqui para vocês para assistir um filme bem legal eu vou colocar aqui o filme, calma aí, rapidinho deixem nos comentários se vocês vão gostar a meta uma beta bem baixa, mas vocês podem estar comentando aí agora escolham o próximo filme que vocês querem estar assistindo e hoje eu vou colocar para vocês assistirem em casa o Ultimato um, um, ai meu deus do céu, ai, to com preguiça de digitar ai meu deus, o microfone também não compare, que tanto tá, acho que tá, tá dando algum problema Naruto Naruto eu assisti o filme com vocês, tá pessoal então pessoal, agora vocês só vão ouvir o barulho do filme então falou e tchau vamos começar tá bom, peraí, não atira tá vendo, pra onde vai agora é só se preocupar em chegar lá coloca esse pé aqui, com os dedos pra cá, aqui assim, o quadril, isso, tá tá vendo tô certeza e agora e agora tá três dedos boa belo arremesso, filho lá vai, hein vocês querem com maionese, com mostarda ou os dois? quem bota maionese no cachorro? acho que seus irmãos dois com mostarda, por favor valeu, mamãe beleza Nate, maionese ou mostarda não pode ser que churro? eu tenho que ser que churro olha o cotovelo deve ir à arqueira pega a flecha tá bom a gente tá com fome, já tá indo vai lá, vamos lá vai lá querida amor 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 venenos venenos Laura Laura Você não tem que fazer isso, porque tem que continuar na posição. E foi quase. E foi o gol tá no empate. Gostaria de voltar a tentar. Empatados. Sentiu a tensão? É divertido. Isso foi terrível. Agora tem a chance de ganhar. E ganhou. Estou orgulhoso. Eu sei perder. Divertido. Divertido. E ela certa. Eu conhecia mais poder por um rodê ainda mais Tanguza. Ai, aquele não é infinito. Nossa, possível resposta. Divertido muito. Obrigado.